Gente, pessoalmente, ele é muito lindo. Quando eu vi, falei assim, ai nossa, que palhaçada, tá tão barato que eu peguei, né? Que eu tinha até dado pro meu pai o zeli todo, falei assim, pai, deixa um pouquinho pra mim. Quem disse que ele deixou, gente? Ele usou, foi tudo mesmo. Outro que eu também não dava nada por ele, quando eu sentia, ele foi assim, ai nossa, que cheiro de plástico. Só que ele evoluiu tão rápido, gente, na minha pele que ficou assim, icônico. E todo mundo perguntava que cheiro que era ele quando eu me abraçava. Eu fiquei assim, impactado. Porque eu não tava acreditando, gente, fiquei assim, gélido. Falei assim, amado? Como? Olá, cheirosos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos. Bom, preciso de falar alguma coisa nesse vídeo de hoje? Acabei de acordar, vocês já sabem, né? Olha. Enfim, hoje vai ser algo bem básico mesmo, porque minha câmera tá descarregando. Porque se não fosse isso, nossa, vocês iam me ouvir muito. Ainda mais que eu tomei café. Mas eu fiz uma seleção, assim, icônica e baladeira pra vocês com, não é? Não é um, não é dois, não é três. É treze perfumes. Espero que vocês vejam esse vídeo, pelo amor de Jesus Cristo. E compartilhe bastante, já deixe seu like maravilhoso, né, não? E se inscreva no canal. Porque, gente, nos últimos vídeos teve uma recaída, assim, tão assim... Teve uma recaída. E muita gente tá falando, assim, que não tá chegando notificação dos vídeos. Volta aqui, gente. A cada dois dias eu sempre estarei aqui. Se eu não tiver, estarei em breve. Entendeu? Mas volte sempre aqui no canal, gente. Desative e ative o sininho pra ver se acontece pelo menos um milagre, né? Porque esse YouTube é um puta de um ordinário, né? Que não tá levando notificação. O canal já é pequeno. O jogo não leva notificação, vai ter o quê? Nada. Ninguém vai ver. E o vídeo de hoje é voltado, né, pra esse calor infernal de arrancar a pele do corpo, meu amor. Que você fica até sufocado. Querendo achar algo pra se refrescar, sem saber o quê. Mas se quer tá perfumado. Então vocês vão se jogar nesse perfume aqui e vão se sentir assim, ó. Não sei o que vocês vão sentir, né? Mas eu me senti pleno. Eu vou me sentir pleno. Então se você não tá com calor infernal aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, onde que você mora, breve ele chegará, né? Não porque... Você sabe, né? Porque o Brasil é uma situação, assim, crítica. Enfim, o primeiro é esse daqui, o Love Look. Esse daqui é o Ed Hardy. Já tem um vídeo no canal com o perfume do Ed Hardy, que ninguém viu, praticamente. Obrigada aqui pra ela que comentou. E um deles é esse daqui, ó. Esse daqui eu não mostrei, não tô mostrando agora pra vocês. Delicioso! Meu Deus! Ai, ele é muito, muito, muito delícia. Ele abre assim, né? Como vocês estão vendo. Gente, pessoalmente ele é muito lindo. Quando eu vi, falei assim, ai, nossa, que palhaçada. Tá tão barato que eu peguei, né? Pra poder matar minha curiosidade. Ó, ele é assim, tal. Breve vocês vão ver mais o detalhe dele. E ele vai super na vibe. Quem gosta de light blue vai amar. Ele tem uma pegada de Cher Tiffany também, aquele mais... Aquele antigo Cher Tiffany. Quer dizer, o único, né? Que foi descontinuado. Eu tenho aqui, já mostrei pra vocês no canal. E breve eu faço uma comparação e mostro quais perfumes que ele vai na vibe e as tendências olfativas dele. Porque ele é super fresco. Bem limpo mesmo. Ele é uma delícia, sério. Ele tem uma pegada meio ruscada, bem de leve. Ele tem laranja sanguínea, ele tem vodka, ele tem bergamota, pimenta rosa, almisca, groselha preta. E, gente, ele tem uma basezinha talcadinha bem de leve. É um perfume super pós-banho. Eu amei demais o cheiro desse perfume. Ele é quase um tanto quanto único. Por mais que ele lembra vibes. E breve eu vou entender detalhes com vocês falando tudo sobre ele. Tá bom? Mas eu achei um ótimo perfume maravilhoso pra usar aí nesse calor infernal de derreter a pele do corpo e sabe-se lá mais o quê. O próximo é um perfume nacional que muita gente tem preconceito. Que é quem? Que é um da Dona GQT. Que esse daqui é o Paris 2. Eu acho que vende aí no mercado ali porque eu tinha visto recentemente, como eu falei pra vocês. Eu só trago quando eu vejo na internet e tal. É... Porque a maioria, alguns descontinuam e tal. E as pessoas não acham, né? Mas enfim. Esse daqui é o... Já falei o nome. Ele tem maçã. Ele é uma delícia. Eu sempre recebi elogios com ele. Por mais que ele tenha uma fixação assim bem que dá moderada. Em minha pele tem uma fixação assim super boa. Moderada mesmo. Óbvio. E tem uma projeção assim suave. Que dá pra pessoa sentir quando você passa perto dela. Quando você abraça. Ele fica aquele cheirinho super confortante. É uma maçã mais assim suculencializada. Mais assim... Um doce frutal mais limpo. Não aquele doce, doce, doce em vazio. Entendeu? Ele é tudo bem assim. Bem que trabalhado. Bem no conceitual. Amo demais essa refrescância que ele traz, gente. É incrível. Tem um lado de antalcado. Tem maracujá. Tem cereja. Tem um lado floralzinho também. Super delícia, gente. Ó. Ótimo pro calor aí. Amo. O próximo é um perfume que eu já trouxe pra vocês aqui no canal. Há muito, muito, muito tempo. Que eu tinha até dado pro meu pai usar ele todo. Eu falei, seu pai deixa um pouquinho pra mim. Quem disse que ele deixou, gente? Ele usou foi tudo mesmo, né? Quase que seca o frasco. Sobrou aqui uma gotinha de nada. Né? Pra contar a história. Que esse daqui é o Nazareno Gabrieli. O The Tiles. Que já tem vídeo no canal pra você, como eu já falei. Ele é um floral. Mais limpo. Super fresco. Amo demais esse cheiro. Nossa, muito gostoso. É... Eu até falo com vocês em um vídeo e tal. Que ele lembra aquela planta que aqui na minha cidade chama Mijo de Gato, né? Porque tem um cheirinho bem peculiar. Só que... Ele é um tanto quanto bem que trabalhado nisso. Por mais que ele me trouxe a sensação, né? Uma coisa nostálgica da minha infância e tal. E eu achava legal, né? Eu achei legal essa comparação. Porque me veio na mente logo isso. Quando eu borrifei. E super limpo. Super compartilhado. Um floral tão delicado. Tão bonito. Tão assim... Ai, luminoso. Sabe? Uma coisa bem reluzente. Que te traz um conforto. Te traz um frescor. E te traz uma vibe bem legal, assim, pro dia a dia. Ele tem magnolia, flor de laranjeira, neroli, bergamota, patchouli, um ladinho amadeirado. O próximo é um também que já tem resenha recentemente no canal. Também tem um unboxing. Eu abri uma linha toda. Que é esse self blue. Esse daqui tem uma vibe mais masculina. Vai naquele esporte da Eudora. Vai também na vibe de kayak. Aquele tradicional pra quem gosta. Ele é um perfume masculino. Só que ele é super compartilhável, né? Porque tem mulheres que curtem também essa vibe. Ele é um perfume mais ozônio, é mais fresco também. É gostoso, gente. Sério. Super gostoso. Quem gosta de kayak, quem gosta desse perfume assim, de Eudora, dessa linha esporte e tal. Vai amar. Nem sei se é assim que chama o perfume de Eudora. Mas é aquele verdinho, compridinho. Vocês entenderam, né? Não? Pois é. Que eu não curto muito vibe do perfume masculino. Mas tem uns que me agradam. E esse daqui é gostoso. Mas eu não curto muito não. Mas a pessoa aqui usou e amou. E fica um cheiro bem delícia. Apesar dele ter um lado mais fresco, tal. Com o bergamota e tudo mais. Mas ele também tem um lado doce. Tem uma fava tonka. Sandal, o vetiver. E é isso. E muito mais. Tem vídeo no canal de usados da semana. Um outro perfume também que já tem recentemente no canal. É aquele que eu falei com vocês. Que vocês não foram lá conferir, né? Não. Então corre lá. Que é esse daqui também do Fred Air. É de quem? Não. Esse daqui é do Ed Hardy. Maravilhoso. Ele tem creme brulee. Tem uma vibe adocicada. Bem cremosa. Mas ele também tem um lado fresco. Ele entrega uma fragrância gostosa para o seu dia a dia. Para esse clima de verão. Por mais que ele tenha essa vibe adocicada. Entendeu? Você vai gostar desse perfume. Ele te envolve de uma forma assim que deliciosamente bem. Ele tem melancia também na composição dele. Entre outras notas. Confere lá para vocês verem. Se vale ou não a pena comprar esse perfume. Para você usar no seu dia a dia. E desse calor infernal. Tá bom? Eu amei demais esse cheirinho delicioso. Gente. Ai que super. Já recebi elogios com ele. Tá ok? Então confere lá. Esse daqui vai te acompanhar a vida toda. Porque ele não sai da sua pele. Quem não gosta desse perfume é louco. Tá? Porque ele é maravilhoso. Dona Chuchu Meneghel. Tinha que aprovar. A gente já tinha que conhecer. Que é quem? Que é o Chuchu Meneghel. Dona Tera Cosméticos. Já tem uma resinha icônica aqui no canal. Gente. Que eu explico tanta coisa lá. E é uma mistura. Porra, hein? A câmera tá descarregando. Vai lá e passa barulho. Não pra atrapalhar. Ele é uma mistura de pinho sol. Com aqueles cheirinhos de roupa limpa. Não necessariamente que seja isso. Tá bom? Ele tem tantas notas maravilhosas. Que misturando junto com as outras. Tem uma junção tão icônica. E é, gente. Ele vai na vibe de quem? Ele é inspirado em quem? No Clean Warm Coddle. Da Dona Chuchu Meneghel. Aquele perfume chiquetei maravilhoso. Que incendeia o ambiente. Por mais borrifares que você deva. Você não vai se sentir sufocado. Porque eu me banho mesmo. Porque eu amo demais. E sempre a pessoa pergunta. O que eu tô usando, gente? Que sabonete é esse que você passa no corpo, meu amor? Que que é isso? Que é maciante é esse que eu tô usando na sua roupa? Ai, que cheiro de pinçol, meu. Ela falou. Ai, que delícia, gente. Maravilhoso. Eu amo demais. E é baratinho. Então se joga. O próximo perfume é o meu favorito da vida. Um dos, né? Porque esse daqui eu... Nossa, eu conheci ele recentemente também. Não recentemente, porque tem um vídeo aí aqui no canal, né? De um ano atrás. Que é esse La Mia Perla. Que maravilhoso. E babadeiro. Super almascarado. Um perfume bem assim luminoso. Nossa, gente. Eu não vou nem falar aqui não. Porque vocês têm que ir na resenha conferir. Porque muita gente gostou. Muita gente comprou e amou esse cheirinho por indicação aqui no canal. E espero que vocês vão lá conhecer. Pra quem não conhece ainda, tá bom? E quem conhece, gente? Não é gostoso? É babadeiro, gente. Fixa muito. Projeta gostoso. Tem um cheirinho tanto quanto unificado. Não tem um cheiro único, mas é unificado ao meu olfato, tá bom? Quem falar que não é palhaçada, você não tá entendendo o que você tá falando. Mas é super delicioso. E pra quem gosta de perfume almascarado e fresco. E não vai se sentir agredido não, tá bom? Assim espero, né? Porque eu não me sinto agredido. Nossa, é tão bom. Porque no frio, ele me manteve aquecido. E no calor, ele me trouxe uma vibe gostosa. Não sei explicar, mas é isso aí que eu senti, entendeu? Um perfume meio mutante. O próximo perfume é um perfume maravilhoso também. Que eu consegui numa viagem que eu fiz, tal. Na vibe que eu nem colecionava tanto perfume assim. Eu tinha um pouquinho. Que é esse daqui, que é o Live Luxe da J.Lo. Olha que delícia. Ele é um frutado. Uma salada de fruta completa. Bem fresco. Bem gostoso. Tem uma vibezinha docicada, vindo desse lado frutal mesmo. Ele tem melão. Tem pêssego. Tem madrissilva. Ai, gente. Ele é tudo de boa em mais um pouco, tá bom? Já tem vídeos eu falando aqui dele no canal. E eu amo demais pra esse dia mais quente de verão. O próximo é um outro que eu também não dava nada por ele. Quando eu senti o cheiro, ele foi assim. Ai, nossa, que cheiro de plástico. Só que ele evoluiu tão rápido, gente. Na minha pele que ficou assim, icônico. E todo mundo perguntava que cheiro que era ele quando eu me abraçava. Eu fiquei assim, impactado. Eu não tava acreditando, gente. Fiquei assim, gélido. Eu falei assim, amado. Como? Que é esse daqui, o Narciso, do Christian of the Dark. Olha. Vocês conseguem na época cosmética. Ultimamente, acabou. Mas vocês conseguem entrar na internet. Delicioso. Vai na vibe de quem precisa falar. Olha o frasco. Narciso Rodrigues. Nenão. Olha. For her. Acho que é isso mesmo. Super delícia, gente. Nossa, que delícia. Amo demais. Fresco. Delicado. Que projeto gostoso. Tem uma fixação legal na sua pele. Por mais que ele seja baratinho, gente. Não pensem negativo, tá? Eu experimentei pra vocês verem. Que eu fiquei apaixonado. Olha. Até usei bastante. Ele é uma explosão de rosa. Tem um lado do pêssego. Tem um lado do miscará. Tem um... A câmera hoje tá possuída. Que toda hora tá parando. Mas ele é uma explosão de rosa. Com um lado amadeirado. Floral. Um floral bem assim, bem que do bom mesmo. Um pouquinho sintético, ele sim, tal. Mas ele entrega uma fragrância, assim, super bem. Que deliciosa. Por um preço, assim, super acessível. Já falei isso. Tô repetindo. E é isso aí, tá bom? Ai, gente. Maravilhoso. Amei demais. E super vale a pena. O próximo é um da dona Oboticário. Que é quem? Que é o Musk e Cedro. Né? Delicioso. Divino, né? Tem essa vibe mesmo. Mais fresca. Ele tem uma vibe amadeirada. Meio floral, um tanto quanto a uma escarada. Super divino, especiado. Com couro e tudo mais. Mas sim, ele vai super na vibe de perfumes que combinam com um clima mais quente. E eu amo demais usar esse perfume. Eu me sinto mais leve também com ele. Super delícia, gente. Super confortável. Já tem resenha no canal. Desse com os outros da linha também. E tá super interessante pra quem queira ir lá conferir. Se joga, tá bom? Vale super a pena. O próximo é um outro também que já tem resenha no canal. É um perfume super baratinho. E é uma colônia maravilhosa que é o Cannon Musk. Ó. Ele é super compartilhável, gente. Tem um cheiro mais fresco também. Mais cítrico. Nossa, ele é super gostoso. Um cheirinho de musk assim maravilhoso. Pra quem curte essa pegada, tá bom? Que já tem resenha no canal com mais detalhes e tudo mais. Então, gente. Se joga aí que vale super a pena também. O próximo é um perfume baratinho que vale super a pena também. Você, né? Se jogar nesse clima aí mais quente. Que é esse daqui. O Segura Esse Cheiro da Lola Cosmético. Esse daqui é de patchouli com maru e lavanda. Tem outras fragrâncias também. Pra quem quiser se jogar nas outras fragrâncias, vale super a pena também. Mas eu conheço essa aqui particularmente. Mas já vi muita gente falando das outras que são uma delícia. E pretendo conhecer em breve. Mas eu amo demais esse cheirinho aqui, tá? Ele tem um cheiro mais assim de erva. Muito cheirinho de erva. Parece folhas verdes, sabe? Como se fosse um chá. Super aromático. Super delícia. E a essência dele com lavanda. Assim, nossa. Deixa uma paz, uma acalmaria, uma tranquilidade. Uma refrescância em sua pele. Delicioso, gente. Vale super a pena. Quem não curte patchouli, então esquece. Não é pra você. E por último. Não muito menos importante. É quem? Que esse rosa dá uma cena aqui. Da dona Granada. Não amo. Olha que tudo. Amo esse frasco grandão. Ai, que delícia. Ó. Ele tem um cheiro tão bom, gente. Ele tem uma refrescância. Ele tem uma cremosidade, assim, desse lado floral. Sabe? Como se fosse rosas sobre sua pele. Ai, que delícia, gente. A vibe dele é muito gostosa. Já tem resenha no canal com todos os detalhes sobre esse perfume aqui, né? Que até muita gente falou assim que tinha cheiro de morte. Se a morte tem esse cheiro, eu quero lhe banhar. Olha que delicioso. Ai, nossa. Ele tem bergamota, tem peônia, rosa, almíscara. Amo demais, tá? Olha. Não tem nem comparação, gente. Se joga nesse perfume aqui que vale super a pena. Ainda mais que ele vem bastante. Você pode já andar dando borrifada, né? Taca dentro de um travel, um decante, alguma coisa assim. E seja feliz, né? E esse daqui vale super a pena. Esse daqui, na época que eu comprei ele na viagem. Pra quem não viu o vlog da viagem, tem no canal. Que eu fui lá na loja da Granada. E ele foi 125 reais, se eu não me engano, tá bom? Então, assim, ó. Nossa, tô mega feliz com o tanto que ele veio. Pois bem, enfim. Então foi isso, gente. Tá vendo? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aqui o like maravilhoso. Quem não gostou, somente chora que drop. Ninguém é uma negada que gosta de nada nessa vida, né não? Vou ficando por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye! Bye! Bye!